Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho Ah, seu peito, não! O senhor não pode ficar o dia todo em casa, seu peito! O senhor precisa sair, passear, o senhor precisa namorar! Namorar tá maluca? Namorar última vez tá muito perigoso, viu, Julieta? O quê? O vizinho aqui ontem tava namorando com a vizinha dentro do carro, o carro dirigindo ainda, louco, louco, né? Eles tavam fazendo aquelas coisas, ele precisou brincar de repente, e aí? Ele tava de cito, mas ela tava assim, ó, voou pelo para-brisa levando tudo que tinha com ela. Nossa, ele teve sorte que ele ficou dentro do carro? É, sorte porque você não sabe o que ela tava na mão. Eu não vou abrir a porta. Mas, Julieta, pelo amor de Deus, você não quer fazer mais nada nessa casa? Ela não quer fazer mais nada, pelo menos não sou eu que fico o dia inteiro coçando o saco no sofá. Mas, é claro, como é que ela vai coçar uma coisa que ela não tem? Ó, a porta não vai abrir sozinha! Opa! Posso entrar, seu peito? É, na verdade, você já está dentro, viu, geroso? Então, o senhor só quer ficar em casa, hein? Ué, como é que você sabe disso? Um passarinho verde me contou. Um passarinho verde me contou, tá mais caro com um elefante voador. Ô, Julieta! Yes! Você anda fazendo fofoca de mim pela vizinhança, é? Yes! Dedo duro! Ah, melhor ser dedo duro do que bunda mole, que nem o senhor. Seu peito, o senhor não pode ficar em casa sem fazer nada. Tem que sair, praticar um esporte radical. Você tá maluco, rapaz? Esporte radical, pra minha idade, é procurar o óculos, é procurar o controle remoto da televisão. Quando eu quero adrenalina, a minha adrenalina é tentar abrir o zíper antes de fazer xixi. Essa é a minha adrenalina. Calma, seu peito, calma que eu chamei uma amiga que conhece muito do assunto e ela vai dar um treinamento de esporte radical pro senhor. Ô, Jeruso, escuta bem o que eu vou te falar. Eu só vou fazer um esporte radical do dia que o burro tucir. Oi, Jeruso! Pra quem eu devo dar o treinamento de esporte radical? Acabei de ver um burro tucir. Seu Pinto, essa é a Lucinda. Ah, muito prazer. O Jeruso fala tanto que eu tava louca pra conhecer o seu Pinto. Oi? Pra conhecer o senhor. É muito prazer, Lucinda, muito prazer, viu? Lucinda, Lucinda, o seu Pinto nunca saltou de paraquedas. Quer dar uma volta? A gente pode dar um rolê. Se ela me der um rolê, eu me apaixono, viu? Lucinda, Lucinda, o seu Pinto nunca fez um salto. A gente pode simular aqui mesmo. É só o senhor se segurar em mim. Ah, tá bom, vou segurar. Eu vou segurar. Calma, seu Pinto, é só quando for saltar. Não, 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 já tô assim pra ir me acostumando. Pra ir me acostumando. O salto comigo vai ser assim. Nós vamos saltar juntos, mas eu seguro em você aqui atrás. Já tá valendo? Não, por quê? É porque eu tô sentindo dois paraquedas me cutucando aí atrás. Vamos fazer uma simulação pra ver como o senhor vai se sair. Tá, uma simulação. Isso mesmo. Lucinda, qual é a primeira coisa que o seu Pinto tem que fazer quando for saltar? Tá. A primeira coisa é pôr o saco nas costas. Isso aí tá fácil, viu, Jerusalém? Quem já tá batendo no joelho, é só jogar pra trás. Não, seu Pinto, aqui, ó. Pôr o saco nas costas. Ah, tá, colocar, colocar. Vestiré aqui. Aqui. Pra volta, Lucinda. Agora suba no sofá pra fazer de conta que estamos voando. Aí precisa mesmo? Suba, suba, suba. Vamos, vamos, vamos. Voe, 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 voe. Calma, desgraça. Perdei três vezes. Ah, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Não posso, não. O que foi, seu Pinto? Eu tenho pedra de altura. Não, calma, seu Pinto. Calma, calma. Abre os olhos. Vai, vai. Agora finja que estamos a 12 mil pés. O que o senhor vê a 12 mil pés? Pelo menos 60 mil dedos, viu? Não, não tem 60 mil dedos, não, seu Pinto. Então, alguém perdeu o dedo no meio do caminho, né? Agora, salte. Ai, meu Deus, eu saltar? Pule, mas eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Pule, vai, salte, salte, seu Pinto. Eu tô com muito medo. Vai. Salte logo, mas de braço bem aberto. Ai, meu Deus, eu tô com muito medo. Nossa. Não, não, seu Pinto, tem que saltar com os braços abertos, assim, ó. É que eu não passei desodorante. Agora puxe a corda. O quê? Acorda, seu Pinto. Acorda. Eu tô acordado. Cala a boca, não se metem. Eu tô acordado. Acorda do paraquedas. Ah, puxar a corda do paraquedas. É. Puxa aí a corda. E se o paraquedas não abrir? Aí eu pego um pente. Mas pra que um pente? Ah, já que eu vou morrer, quero morrer bonito. Seu Pinto, o senhor não tem a menor condição de saltar de paraquedas. Então, quer saber? Cancela tudo isso aí. Não quero mais saber de paraquedas. Acabou essa brincadeira. Ah, mas que pena. Eu ia fazer uma simulação onde a gente ia saltar juntos e cair direto num colchão. Mudei de ideia. Jogou? Então o senhor vai fazer o curso de paraquedas com elas? Ah, o curso eu vou fazer. Mas cancela o paraquedas. Vamos treinar direto essa parte de nós dois cair no colchão. Vamos, espita. A condição tem interesse. A alegria sabe aonde mora. A maluquice é só o começo. O condomínio do tubinho já está indo embora.